E aí galera, aqui com vocês no canal Playbox, né, é isso aí, vamos lá fazer mais um vídeo aí. E aí galera, eu tô aqui hoje pra mostrar aí uma relíquia aí de muitos anos atrás, que minha mãe comprou pra mim. Na época das Casas Bahias, era um aparelho que tinha, que a intuição dele era ser um computador, né, mas não era bem um computador, era tipo uma coisa portátil assim, que você podia fazer, imprimir coisa, imprimir papel, tinha joguinhos, tinha até um carro, uma entrada de 8-bits, né, de cartucho, de Nintendo de 8-bits, que tinha nele, né. E aí eu tô hoje aqui mostrando pra vocês aí um, é uma velharia, né, um box velharia aí, uma coisa que tá parada há muitos anos, mas eu resolvi vir aqui mostrar pra vocês aí, entendeu. Então, aqui, hoje eu apresento pra vocês aí, o nosso querido Magic Computer, Magic Computer, aqui ó, ele aqui ó, é o Magic Computer, não sei se tá, eu vou mostrar mais de perto aí pra vocês verem, tá aqui ó, Magic Computer PC95, ele tá todo amarelado, né, por causa do tempo, aqui ó, tem muitos anos, tem mais de 20 anos que ele tá aí, e ele funciona aí, né, galera. Aqui tem ó, a entrada de, a entrada, né, de aqui de impressora, né, e assim, e aceitar a impressora, é isso mesmo. Impressora esse aqui ó, PowerPoint Print Impressora. Aqui tem um cabo áudio e vídeo, a entrada da fonte, aqui ó, a entrada da fonte, a áudio e vídeo, né, com a amarelinha e o branco, o branco e a amarelinha, e esse preto aqui, é um cabo que coloca aqui, que é o da entrada da televisão, por trás, eu até coloquei uns adesivos nele lá, né, o Superman. Aí ó, aqui tem a entrada do cartucho Nintendo 8-bits, aí, o cartucho Nintendo 8-bits, eu cheguei até a jogar com os jogos dele, só que ele tinha muitos arquivos diferentes, muitas coisas assim, aí, como que ele é, ele coloca na televisão, ele só, o teclado, colocava na televisão, e aí você mexer com as coisas, tinha muitos arquivos, muita coisa, né, na época aí o meu irmão ficava mexendo, mas ele não descobria muitos arquivos, né, tinha mais um teclado mesmo, que é bem forte, resistente, que você pode mexer aí à vontade, não estragava. É um aparelho que minha mãe comprou, na, comprou nas lojas do baú, na época, e trouxe pra mim, tinha uma caixa bonitinha, tinha um controle, né, tinha um controle dos cabos, os cabos não sei lá, mas ele tava funcionando, porque eu já liguei ele na fonte, e ele liga normalmente. É um aparelho muito legal, interessante, né, tinha fora, tinha um jogo, uma entrada de cartucho Nintendo 8-bits, eu cheguei a jogar lá também, tinha uns lugares de fazer arquivo, tinha umas coisas bem diferentes, não, era um pouco difícil, não era tão fácil de mexer, mas era legal, era interessante. Aí, como, quem sabe, se eu achar os cabos aí, um dia eu posso fazer o segundo vídeo aí pra vocês verem, pra vocês verem como que era o aparelho ligado, e como ele funcionava, como ele funciona, né, vou ver se eu consigo o cabo aí, aí eu posso aqui vir mostrando pra vocês. Aqui tá até a fonte dele, ó, a menor cor do aparelho, aí a fonte dele aqui, ó, a fonte dele é 110-220, quando eu liga ela fica fazendo barulhinho, mas acho que é porque ficou muito tempo, né, no tempo parado eu não confio muito de mexer com essas coisas, que é o teu medo, né, acho que é melhor arrumar até outra fonte pra ligar, porque essa aqui já tá bem velha, e tô fazendo barulho também, mas o aparelho em si ainda funciona. Aí eu deixei aqui ele parado muito tempo, não tive os cuidados de guardar caixa, e guardar os papelão, não guardar os opôs que tinha dentro, né, mas vim aqui mostrar pra vocês aí, eu deixei ele sempre guardado ali na estante, né, pra caso acontecer qualquer coisa, eu posso usar, ou posso fazer um review aí, quem sabe eu posso fazer um próximo vídeo, ou segundo vídeo aí, falando sobre esse médico e computador aqui, aqui tem até uma sujeira de 1,2 teclada, que eu limpei um pouco, mas não adiantou, né, com o tempo, é, o amarelo pega na caixa, não sai mais. Então galera, é, esse unboxing aqui, um retro unboxing, né, é pra mostrar pra vocês a nostalgia das coisas antigas aí, né, que eu tive aí, é, é bem diferente aí, vocês veem que é uma coisa bem diferente, né, na época não tinha monitor, não tinha CPU nada, ele apoia o próprio CPU, e apoia o próprio teclado junto, né, tudo junto, e aí, e aqui até tem entrada do cartucho aqui, eu até esqueci de mostrar, ó, a entrada do cartucho aqui, ó, pode ver que aqui tem entrada do cartucho joystick 2, e entrada do controle joystick 1, né, tanto que você podia jogar, ele também tinha, ele era um intendinho 8 bits, dava pra jogar com ele aqui, e fazer alguns processos aí, jogando e brincando com ele, é muito legal, né, médio computer, PC95, eu mesmo já falo o nome na caixa, então galera, é isso aí, mais uma novidade pra vocês verem no canal aí, fazendo um retro box aí, né, não um box que não é novo, né, é uma coisa bem antiga já, que já tem muitos anos, que eu venho comigo aqui acompanhando a minha vida há muitos anos, e com o tempo aí, tá parado com o tempo, mas ainda ele tava funcionando ainda, e ele tá bom ainda, só a fonte que não devo mexer muito, confiar, porque não é tão confiável, é, ele dá uma fonte, né, é privoso que pode ter explodido aí, fazendo algum acidente, até machucando a própria pessoa. Então galera, se você gostou do vídeo aí, dê um like, e desincreva o nosso canal aí, faz um comentário se você já teve um desses aqui, um médio computer, e é isso aí galera, fica até o próximo vídeo aí, é, até a próxima novidade que a gente pode mostrar aí, o próximo unboxing aí, ou retro box que a gente tiver aí pra mostrar, é, é isso aí galera, valeu, um abraço, fui, até a próxima. E sempre fica difícil desligar a câmera aqui, né, porque a câmera fica meio longe assim, ó, daí eu tenho que ir, eu venho aqui, e tchau.